Cinco, vinte e quatro, vinte e três, vinte e dois, vinte e um,ete e seis, quinze, quatorze, dez, onze, dez, nove, oito e cinco, três... É um domingo, um sonho de ruas da cidade Vire até o fim, cantando a vitória Viver os braços da terra, e ver a virtude dos teus regras Onde tu vai, teus teus teus, teus teus teus, teus teus, teus 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 teus, teus teus, teus teus, teus teus, teus teus, teus teus Fore興 um sonho de ruas da cidade Tchau, tchau.